Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, restringir o foro privilegiado de deputados federais e senadores. A medida já está em vigor e quem vai fazer uma análise conosco dessa decisão é o senador Álvaro Dias. Ele que é autor de proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do foro privilegiado para todas as autoridades brasileiras, à exceção de presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui, a atenção da sua entrevista. Vamos começar conversando. A proposta que o senhor apresentou no Senado Federal, aprovada por unanimidade também pela Casa, na verdade ela tramita desde 2013. Como é que o senhor vê o Supremo Tribunal Federal tomando uma decisão que podemos chamar aqui de legislar, não é? É verdade. Quando o Congresso já estava trabalhando nessa questão. Olha, realmente a apresentação foi em 2013, portanto antes da operação Lava Jato. E a proposta foi aprovada em maio do ano passado. Está na Câmara desde junho. A Câmara deveria ter aprovado em agosto ou setembro, o mais tardar. E portanto nós já estaríamos vivendo sob os efeitos do fim do foro privilegiado. Seríamos todos iguais perante a lei. Então as autoridades estariam sendo julgadas em primeira instância. Provavelmente nós teríamos um espaço maior para a renovação política, porque muitos dos atuais parlamentares, senadores e deputados estariam impedidos de disputar a eleição. Então agora vem o debate no Senado e uma decisão no Senado. Isso é invasão de competência? De fato é invasão de competência. Mas a causa é a omissão da Câmara. A Câmara se omitiu. A Câmara foi leniente. Ela foi preguiçosa. Talvez com uma fé da parte de alguns que tentaram prorrogar o assunto. Evitar que fosse a proposta aprovada em tempo, criando naturalmente problemas para muitos já durante esse ano eleitoral. Então a responsabilidade mesmo é da Câmara. O Supremo acaba ocupando um espaço que ficou aberto em razão da omissão da Câmara dos Deputados. E ao legislar, o Supremo Tribunal Federal toma essa decisão e ao tomar essa decisão já suscita uma série de dúvidas. Por exemplo, essa decisão fere um critério de zoonomia? Porque agora a gente tem uma restrição de foro a parlamentares do Congresso e um foro diferente do que acontece para vereadores e deputados estaduais, por exemplo. Isso é uma quebra de um preceito constitucional? Não, é preciso destacar exatamente isso. Que é uma restrição limitada, limitadíssima, que alcança apenas detentores de mandatos no Legislativo. Com a consagração de uma jurisprudência que estabelece que o foro privilegiado vale para crimes praticados durante o exercício do mandato, obviamente nós estamos restringindo muito pouco, porque boa parte dos crimes, quase todos os crimes, são praticados no exercício do mandato, porque os mandatos são consecutivos, né? São sucessivos. É evidente que há casos como esse que foi julgado de um prefeito, era prefeito, tornou-se deputado federal e com isso obteve o foro privilegiado. Então volta para a primeira instância, porque o crime foi praticado quando ele era prefeito. Mas isso é uma exceção à regra. Não parece que o jornal O Globo fez um levantamento e concluiu que apenas 1%, que essa restrição alcança 1% apenas das ações. Do universo bem maior, né? Exatamente. E estabelece, sim, essa distinção. É foro para alguns, não é para outros. Então, realmente, há aí um questionamento que pode ser apresentado a qualquer momento. A própria definição de que, sob que critérios vai funcionar esse foro privilegiado. Eu pergunto ao senhor, a sua intenção ao apresentar a proposta de emenda constitucional foi justamente buscar uma igualdade entre os cidadãos, que a lei atingisse a todos, não é isso? Exatamente. Nós precisamos parar de buscar subterfúgios, atalhos. Nós temos que acabar com o foro privilegiado. É simples. Ou se acaba ou não se acaba. O Supremo não acabou. O foro está presente, o foro privilegiado está presente para mais de 55 mil autoridades do país, dos três poderes. E nós não podemos dizer que temos uma nova justiça, apesar da operação Lava Jato, enquanto nós tivemos o foro privilegiado. Nova justiça só com o fim do foro. Aí seremos todos iguais perante a lei, conforme prescreve o artigo 5º da Constituição. No caso mesmo da Lava Jato, qualquer parlamentar que seja atingido por ela teria cometido alguma irregularidade durante o exercício do mandato? Então, nesse caso, ainda teria a proteção do foro privilegiado? Certamente, porque se ele estava no exercício do mandato, disputando a reeleição e ocorreu o crime nesse período, obviamente o foro o protege. E o crime de corrupção geralmente está atrelado a essa função? É. A esse carro? Acontece no exercício do carro? Exatamente. Nós tivemos no exercício do mandato essas propinas referentes a Petrobras, as propinas referentes a JBS, ao BNDES. Então, as delações que ocorreram quase sempre, essas delações dizem respeito a políticos no exercício do mandato. Então, na verdade, o que apresentou o Supremo Tribunal Federal é atenuante, é uma pequena restrição, muito limitada, de alcance menor. E não pode passar a ideia de que acabamos com o foro privilegiado. Ao contrário, essa matéria tem que continuar na pauta. Agora, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, anunciou que instala a comissão especial. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, já houve a indicação dos nomes para a comissão especial, e o deputado vai determinar a sua instalação. Ocorre que, enquanto vigorar o decreto de intervenção no Rio de Janeiro, essa matéria não pode ser votada. Eu sugeria ao deputado Rodrigo Maia que recorresse ao Supremo, buscando esta prerrogativa de votar esta matéria, mesmo na vigência do decreto de intervenção, em razão do momento que nós estamos vivendo no Brasil e da importância que tem para a sociedade brasileira acabar com o foro privilegiado para valer. Senador, aproveitar esse nosso encontro para tirar uma dúvida. Críticos do fim do foro privilegiado apontam, por exemplo, que essa autoridade, em vez de ser julgada no Supremo Tribunal Federal, começar o seu processo na primeira instância, estará próximo do judiciário de sua base. E talvez possa ter uma influência aumentando, sim, a impunidade. O senhor concorda com esse ponto de vista? Na verdade, a influência é aqui no Supremo. Aqui é que aumenta a impunidade, porque os ministros do Supremo são indicados politicamente. Alguns se comportam até como advogados em defesa dos que os indicaram. Nós tivemos agora um episódio recente. Então, na verdade, o juiz de primeira instância, ele passa por um concurso. Portanto, ele tem mais independência, mais autonomia, teoricamente, do que o ministro que é nomeado desse modelo de nomeação política que nós temos atualmente. Senador, a possibilidade de extinção da prisão a partir da coordenação em segunda instância, como que isso, combinado com o fim do foro privilegiado, pode atrapalhar o anseio da sociedade em que a lei alcança todos? Na verdade, uma coisa não pode estar dissociada da outra. O fim do foro, acompanhado da prisão do condenado em segunda instância, inaugura no Brasil uma nova justiça. Se o Supremo Tribunal Federal rever essa jurisprudência, estará dando um passo atrás. Será um retrocesso imperdoável. É por essa razão que eu apresentei, já em junho do ano passado, o projeto que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. E o que ocorreu com o meu projeto? Sorrateiramente, determinou-se que dois ou três senadores retirassem a assinatura da proposta que protocolei. E com isso, arquivaram. Sem que eu tomasse conhecimento disso, eu não fui informado disso. E, recentemente, a imprensa que me informou, uma jornalista foi procurar o assunto e verificou que o projeto estava arquivado. Eu retomei agora a busca de assinaturas para protocolar novamente. Então, veja como é difícil caminhar esse caminho na busca da modernização da legislação para que ela se torne mais rigorosa no combate à corrupção. A prisão em segunda instância é um grande avanço. Nós temos, em outras nações, o presidente Clinton foi julgado em primeira instância. Eu estive, recentemente, em Israel e vi lá um ex-presidente da República que foi preso exatamente condenado em primeira instância. Era presidente da República. Um outro primeiro-ministro, da mesma forma, condenado em primeira instância, foi preso. E no mundo todo ocorre desta forma. Nós temos que acompanhar, sem dúvida nenhuma, o que há de bom nas outras nações. O direito comparado deve ser utilizado quando vem em benefício do avanço, do salto civilizatório. Fim do foro privilegiado e prisão em segunda instância são dois itens essenciais para esse salto civilizatório no Brasil e a inauguração da nova justiça que nós queremos. Agora, a tramitação. O fim do foro privilegiado é proposta de emenda à Constituição. Tem uma tramitação de votação em coro especial duas vezes em cada casa. Já foi vencido no Senado. Prisão a partir da condenação em segunda instância é um projeto de lei ordinário? Não, é emenda constitucional. Também. Que, aliás, eu incluí mais dois itens. Um que estirpa da Constituição a prerrogativa do parlamento, do legislativo, convalidar ou não a prisão de um parlamentar, como tem ocorrido. E o outro que também retira da Constituição a prerrogativa que tem o legislativo de suspender ações penais em curso envolvendo parlamentares. São dois privilégios também que não se justificam mais. Ou nós acabamos com esses privilégios ou estaremos impedidos de dizer que no país somos iguais perante a lei. Senador, agora há a possibilidade de se suspender a intervenção no Rio de Janeiro para que a votação aconteça na Câmara? Ouvi um comentário a esse respeito na sexta-feira, logo após a decisão do STF. O senhor acha que isso procede? A minha sugestão ao presidente da Câmara foi que recorresse ao Supremo buscando a prerrogativa de colocar em debate e deliberação a proposta em razão das circunstâncias que nós estamos vivendo. Que é um momento crucial para o futuro do país em que a população aposta na Operação Lava Jato, vê a Operação Lava Jato como prioridade absoluta e quer que a consequência seja também o aprimoramento da legislação a fim de se impor maior rigor no combate ao crime. Agora, a votação por unanimidade do fim do foro privilegiado no Senado Federal veio também no momento em que havia uma pressão social por uma colocação, uma resposta do Congresso no sentido de novos valores para a política. O senhor acontece que essa pressão volta a acontecer? A possibilidade, por exemplo, de se tramitar as duas matérias de sua autoria? Ela está presente. Eu creio que sendo colocada em deliberação essa proposta do fim do foro será aprovada na Câmara indiscutivelmente. Ninguém tem coragem de votar contra uma proposta que tem o apoio praticamente unânime, consensual da população brasileira. O que dificulta exatamente é a tramitação. A esperteza é colocar obstáculos para ganhar tempo, retardar o processo, postergar e, enfim, enfiar para o futuro, empurrar para o futuro. Agora tem esse problema do decreto da intervenção no Rio de Janeiro. É um obstáculo. Para que essa matéria seja votada agora no ano eleitoral, e seria muito bom, porque a pressão é maior, nós temos que ter essa liberação da parte do Supremo Tribunal Federal. É uma ideia, é uma sugestão, não sei se isso é factível. Ou seja, a manifestação de quem nos acompanha do cidadão em relação aos temas provavelmente é uma ação positiva para essas tramitações. Sem dúvida, a pressão popular é essencial nesta hora, porque o Congresso reage muito em função da sociedade. Uma vez o Luiz Guimarães disse, olha, só o povo mete medo no político. Mas, nesse caso, não é nem uma questão de medo, não. É de sobrevivência. Então, é uma questão de inteligência. Quem não se amoldar aos novos tempos será atropelado. Está aí no inconsciente coletivo esse desejo inarredável, irreversível de mudança no país. Mudança da cultura política, do comportamento e da postura dos políticos brasileiros e, principalmente, a exigência de ética. Por essa razão, aqueles que resistirem a esse movimento serão atropelados, serão substituídos. E, sobretudo, no ano de eleição, isso está muito visível e está muito presente. Senador, agradeço a sua presença aqui no Jornal do Senado. Eu é que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou.